Participe aqui do Gazeta News, mande pro nosso WhatsApp um vídeo com alguma reclamação aí do seu bairro. O Gazap de hoje vem da Zona Norte de São Paulo. Olá, boa tarde. Moradores da Vila Marina reclamam da condição da guia, ali perto da calçada de uma das principais ruas do bairro. Quem mandou a denúncia foi a Eliane Lins dos Santos. Parte da guia está destruída há mais de dois meses. Tem até mato nascendo, sem contar que até já formou um buraco bem grande. A subprefeitura da freguesia do O explicou que vai fazer uma vistoria ali no local mostrado no vídeo até amanhã, dia 11 de novembro. E daí o trabalho vai entrar na programação de serviços. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, acesse e participe.